Bom dia, somos a sétima delegacia regional sudoeste da Federação Paulista de Judô, eu, Judô Ciência na Prática, e hoje temos algumas coisas para falar com vocês. Vamos entrar todo mundo aí. Pronto, gente. Eu começo, né? Primeiro vamos fazer o sorteio? Ah, é. Então, nós temos um empate entre duas pessoas, né? Um é o Lucimar Rocha e o outro é o Marcos Banzan, ambos com 21 certificados. Qual foi a diferença? Foram aqueles dois lá do Double H, que eles fizeram como o primeiro curso que nós fizemos de aprendizagem de comportamento motor, né? Eles participaram. Então, para fazer JUS, eu estava pensando em entregar para um o livro do professor Jigoro Kano e o outro do professor Duvaldo. Agora a gente só faria um sorteio só para definir quem fica com quem. Aí eu peço para o nosso amigo aí, o cara do sorteio, o Fernando, aí, poder fazer o sorteio. Tá bom, daqui eu vou girar as bolinhas, espera só um minuto. Ele está com uma administração. Segura um dos livros aí que ele está na sua mão, hein? Segurou? Rocha. Rocha, beleza. Eu tenho Rocha. Então, o Jigoro Kano vai para o Rocha, o professor Rocha, e o livro do Duvaldo vai para o Marcos Banzan. Então, vamos entrar em contato conosco, que a gente envia. Eu sei que eu estou em débito ainda de enviar outros livros. Com conta dessa restrição que São Paulo está passando, está meio complicado para ir aos correios. Só vou esperar passar toda essa fase temporária vermelha para poder postar direitinho. Inclusive o da Cris, né? Estou em débito ainda. O meu a gente combina depois. É que o outro vai para Santa Catarina, se não me engano. Quem que era o outro? Ah, poxa, eu esqueci o nome. Preciso ver só para Santa Catarina. Tá. Mas aí a gente olha nas listas que nós temos e fica fácil. Não, a gente tem contato já comigo. Ah, já? Já. Ah, legal. Bom, então, depois de feito o sorteio dos livros, pelo Judô Ciência na Prática, nós temos algumas coisas a dizer para todos. Fábio, começa? Vou começar pelo sorteio do Garbelota. Eu fui o primeiro a ser sorteado aí, nos critérios de bingo dele. Olá a todos. Na verdade, a gente, dentro das possibilidades, como a gente sempre fala, né? Nesse momento diferente. Primeiro mesmo, agradecer todo mundo que nesses últimos oito meses, praticamente seis, oito meses, vem acompanhando a gente. A gente teve oportunidade de conhecer muita gente. Falei um pouquinho antes de entrar. Apesar de ter sido um ano ruim para algumas coisas e péssimo, ele foi bom ou ótimo para outras coisas. Eu conheci pessoas, mesmo que virtualmente, que nem as competições e nem o meio do judô, talvez eu não tivesse oportunidade de conhecer. Por exemplo, um exemplo bem distante, eu sensei a da Elson, né? Que sempre está com a gente. Quando eu ia imaginar que ia conversar com alguém do outro lado, na outra ponta, lá do Brasil. Mas mesmo aqui de São Paulo, né? A gente tem muita gente, muita gente, mesmo que seja da outra ponta da cidade, ou da delegacia ao lado, e que poucas vezes se cruzam pelo número de campeonatos realizados por cada uma das delegacias aqui. E eu acho que, além da parte de conteúdo, do que nós estamos fazendo aqui, eu acho que essa interação, essa troca que está acontecendo com via, mesmo que virtual, ela está sendo muito importante com essa palavra da moda, network, né? E você conhece as histórias das pessoas, os desafios das pessoas, você começa a conversar com as pessoas. Então, eu queria agradecer muito, eu me sinto privilegiado por fazer parte desse grupo com vocês, e de fazer parte dessa situação que está acontecendo por conta mesmo desses benefícios. Da minha parte, é isso mesmo. Concordo aí com o Fabião, foi um ano complicado, né? Para a maioria de nós, hein? Principalmente aqueles que dão aula em escola, mas serviu para a gente conhecer bastante gente e ver até a força do judô, né? Nesse período, que pode se reinventar com os campeonatos online, as demonstrações online. Então, foi importante para ver a flexibilidade e a força do judô, né? E espero que em 2021 a gente volte a se ver presencialmente, né? Segurar no judô-gui, isso é uma coisa que está fazendo falta, né? Desejar a todos aí o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo. O Feliz Natal já foi, o Feliz Ano Novo. É quase prático, né? A gente fala Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Porque eu espero que tenham tido um bom Natal e um ótimo 2021, um ótimo começo, né? Que a vacina saia o mais rápido possível e a gente possa se encontrar novamente, fisicamente. E que o Ikeira possa começar a carregar tatame de novo, sabe? Eu acho que ele está precisando fazer essa atividade aí. De fato, sinto falta dos campeonatos também, né? Obviamente das pessoas que estão lá. A carregar tatame faz tempo que eu não carrego, está de grande espaçagem. De fato, preciso fazer exercício físico por conta dessa quarentena aqui. Está muito complicado as coisas. Mas, enfim, queria agradecer a todos, aos meus colegas, companheiros aí do judô-ciência, sei que a Cris vai ficar brava. A Sétima Sul do Oeste também quero agradecer a vocês e a todos aqueles que estão nos prestigiando, né? Nesse novo normal que eu acredito que vai ser uma tendência, né? Esses cursos online, essas palestras online. Acredito que os primeiros meses aí de 2021 vão se seguir da mesma forma que está seguindo 2020, né? Isso mostra, como os meus antecessores falaram, a força do judô. Nós conseguimos reinventar. Quem diria que nós faríamos um exame online? Um exame de graduação online. Interligar pessoas do estado de São Paulo inteiro, do Brasil inteiro. Tivemos algumas ocasiões que tivemos pessoas do mundo inteiro, né? De alguns países, né? Se não me engano, teve uma época que nós tivemos Angola, teve alguém da Europa que eu não me recordo qual era o país. Então, foi um momento bem único, assim, né? Se nós podemos tirar de lição boa essa possibilidade de comunicação e de passar, transmitir informação, né? Trocar informação. E que, graças a Deus, todos nós estamos com saúde. Eu acho que o importante é que estão finalizando 2020, né? Com saúde. E é isso. Agradecer a todos. Um feliz 2021 para todos. Com bastante saúde. Acho que o que nós estamos precisando é isso. É saúde. E força para a gente correr atrás dos nossos objetivos. Um forte abraço a todos. Bom dia a todos. Os meninos do Judociência na Prática, Sensei Cris. Através da Sensei Cris, aí também estendo as graduações, os agradecimentos, desculpe, ao Sensei Jiro Aoyama, que é o nosso delegado da Sétima, né? Ele é o mentor, acho que, de tudo, todos esses trabalhos que a Sétima realizou durante esse período. Se não fosse através dele, eu acho que nenhum de nós estaríamos aí à frente desse trabalho. A Federação Paulista de Judô também, que é a nossa entidade, a entidade a qual nós somos vinculados, representamos também. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aprendendo, trabalhando junto. E falando de algo que a gente ama, que é o Judociência na Prática, como todos já disseram aí, até repetitivo, mas esse ano foi um ano de muito aprendizado, onde a gente teve que ressignificar muita coisa, se reinventar, como Ikeda falou, exame de graduação de uma forma totalmente adversa, inédita, aconteceu, inclusive, gostaria de parabenizar ele, eu sempre falo, ele estava ali, se tudo isso aconteceu, ele foi uma peça muito fundamental, a gente sabe o quanto foi difícil, eu fui uma das pessoas, como professora, que estava lá pedindo help, socorro, aí me ajuda, mas imagino o quanto ele ficou, tanto atarefado por conta dessa atividade, mas ela aconteceu com muita maestria, a gente colhemos os frutos aí, as pessoas satisfeitas, elogiando o trabalho, mas muito obrigado a todos aqueles que participaram, como o Fábio disse, praticamente aí, acho que para a gente, da sétima, foi até maior o período de trabalho, onde a gente esteve junto aprendendo, agradecer a todos aqueles que dispuseram o seu tempo, professores, profissionais da área da saúde, de outras áreas, que palestraram, assumiram esse compromisso com a gente, de gratuitamente ceder um pouco do seu conhecimento, contribuir para as pessoas que estavam participando, acho que a Sensei Cris vai falar de números aí depois, mas a gente teve muita gente participando, então, sem a participação, sem vocês, público, nada disso também seria possível, então, acho que é um... O ditakioei é uma frase que resume tudo isso, ou sojou, sojou ditakioei, eu acho que é só assim, através da ajuda mútua mesmo e concessões recíprocas que tudo isso é possível, então, muito obrigado a cada um de vocês, é que 2021, a gente sabe que ainda vai ser, no primeiro semestre, ainda a gente vai ter que manter muita coisa que a gente já está fazendo, mas que seja um ano de sucesso também, eu acho que todos nós, apesar das dificuldades, as adversidades, todos nós ganhamos também e reavaliamos muita coisa, acho que foi um momento de muito aprendizado em todos os sentidos, é isso, um feliz dois a todos. Então, gente, 2020 foi diferente, eu acho que todos descobriram mais do judô, nós descobrimos que o judô é muito maior do que o que a gente via, a gente ficava muito preocupado com competições, eu mesma, eu acho que daqui, assim, eu e o Iqueda, o tempo inteiro correndo, fazendo campeonato, pegando inscrição, era, a nossa vida era uma loucura, continua loucura, só que de outra forma, e de uma forma muito boa, nós pudemos conhecer pessoas, como todos já falaram aqui, nós pudemos ver como o judô brasileiro é grande, como existem pessoas que estudam e trabalham com o judô, se preocupam com o judô, e isso foi muito bom, foi muito bom poder ver a quantidade de pessoas que participaram, nós só pudemos fazer todas essas palestras porque vocês participaram, então a gente só pode agradecer muito para vocês, para a gente poder fazer tudo isso, a gente teve que estudar muito, a gente teve que aprender muito, cada vez que a gente ia fazer alguma coisa, a gente aprendia, nós aprendemos com os nossos palestrantes, nós temos muito a agradecer a todos que fizeram palestras para a gente, todos que aceitaram, eu acho que teve um espírito de união em tudo isso, a gente sempre fala em Guita QA, mas eu acho que a gente não vive sempre o Guita QA, e nesse período aqui, o que eu vi foi Guita QA, então, eu só tenho que agradecer muito a todos que participaram, assistindo, fazendo palestras, a tudo, foi muito bom, muito obrigada, e vamos para 2021, que tem mais. é isso aí, Cris, isso aí, pessoal, até 2021, até 2021, até 2021, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, até mais, pessoal, até mais, gente, obrigado por tudo aí, tchau, valeu, pessoas, mais, tchau, 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 Obrigado.